Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em nenhum lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com ou sem E quando der saudade e fome Com ou sem E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem Só quero que você seja feliz Com ou sem E quando der saudade e fome Com ou sem E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem O Baracan inteiro fazendo uma corrente Vindo o Diego Partiu entre água Bateu Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem Com ou sem E que não vai achar um novo amor E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim Amém